Meninas, olhem minha mãe Oi Mãe, manda um beijo aqui pra galera do Tik Tok Meninas do Tik Tok Meninos, solta a beijo, menininho, solta a beijo pra ela, não em mim não Credo, sai Quer brincar de sereia com a gente? Você quer? Dueta aí se você quer brincar de sereia Não quero Qual é a cor da sua cauda? Eu quero azul e prateado A minha é rosa e dourada E a sua? Preto Que legal E os poderes? O meu poder vai ser nadar muito rápido por todos os oceanos E o seu? Eu mato outras sereias Hum O meu vai ser congelar e derreter as coisas Não pode dois poderes não A piscina é minha Não, mas é um poder pra cada um Eu posso fazer o que eu quiser É um poder É um poder Agora mostra o seu pulo de sereia Esse foi o nosso pulo Chega aí, cheguei Vamos sentar aqui no sofá Dez minutos e ela já vai Deixa eu montar uma cachorra aqui que quebrou o braço Tá chamando o que, menino? Relaxa, meu irmão Mãe, sentada, mãe, fica Respeita ele pelo menos Tem que respeitar alguém nessa casa Não, relaxa, irmão No nome de Jesus, gente O que que tá acontecendo com você? Ai, tá me empreendendo? Meu irmão é maluquinha Meu irmão é maluquinha, meu irmão é maluquinha Gente, minha irmã chegou agora com a minha mãe Ela tá dormindo ali E ela tá morta, tá ligado? Ela tá muito cansada Na hora 12, 16 de manhã Então, posso falar tranquilo que ela não acorda com isso E é isso Eu vou proler no fim de que eu sou a Samara Tá, você postei porque deu certo Não ficou legal Eu vou proler no fim de que eu sou a Samara Ah, mas na moral, velho Os cachorros ficam cagando no meio da casa, velho Oxe, o que que tem? São cachorros, é só catar Cara, você fica... Esse cara, esse cara Tá, fiz tudo, vou querer Três crocs e... Cinco crocs, cinco crocs Mas é suavinho Eu não quero dar aquelas pesadas não, mano Eu vou querer aquela mais lavinha assim É o que, João? Tu tá usando caca agora, é? Mãe, crocs não tem nada a ver com crack Qual a diferença? O A Crocs é com o, crack é com o A Fechou João, que conversa é essa, João? Dessa vez tu vai apanhar, João? Mãe, não atrapalha não, mãe Tô falando assim João Não, vou querer... Mas tá pausando feito todo mundo Pode ligar esse telefone Vou querer crocs com os moleques e... É isso Eu vou arrancar esses teus cabelos um por um Minha mãe tá falando aqui de crack, mano? O que que tem a ver crack com o crocs, mano? E qual a diferença? Toda, né, mãe? Toda Não, eu escondo no pé, ninguém vai ver, não Que conversa é essa, João? Vou botar no pé, mas é da pesada ou é da lavinha? Da lavinha? Ah, não, eu queria mais a pesada mesmo Pode ficar como? A balada Pode mandar balada de crocs, fechou? Você não vai sair de casa não, meu irmão Lógico que vou, mas Eu vou usar crocs, eu quero usar crocs, mãe A partir de hoje você não sai mais de graça Eu vou usar crocs, sim Sai mais nada? Vou sair Ah, não vai mais sair, não? Coloque o dedo no X e vê o que acontece Colocou? Uhum Ai! Cara, essa velha é louca! João Seu apelido é mentira Porque você é muito gostoso Pra ser verdade Salve galera, pra quem não sabe Minha mãe é muito da igreja Então é muito fácil enganar ela Com qualquer coisa relacionada à bíblia e tudo mais E eu fiz essa tatua aqui de cobra Só pra fazer esse vídeo Tô zoando, não foi pra isso Mas é o seguinte Fiz essa tatua de cobra E eu vou aproveitar Pra falar que é a cobra da besta lá Tá ligado? A cobra que mata Dom e Eva Na porrada Essa aí, bora lá Galera, hoje a gente vai falar sobre a bíblia E minha mãe quer apresentar pra vocês um pouco, né? Porque ela é bastante da igreja Então, de 0 a 10 Assim, quanto você ama Jesus? 10 E é isso Conta aí sobre o meu nome e tal Seu nome tá na bíblia, João E daí? E daí o que? Que eu coloquei João Meu Deus, mãe Era o seguinte, resumindo Eu comecei pra igreja agora Então vamos também Quem quiser ir com a gente É o seguinte Comecei a ler a bíblia agora Adorei tanto a história da cobra Que eu tapoei a cobra Isso aqui é coisa do diabo Isso é coisa ruim Pode tirar isso aí Isso aí não vai ficar aí não Você tatuou o diabo, menino? Não, minha mãe não tá entendendo É a cobra que tá na bíblia Mãe, é a cobra da bíblia A cobra não presta não, menino Galera, eu vou dar isso aqui pra minha mãe Falando que é teste de covid Pra ela fazer E se você não sabe o que é isso Assiste o vídeo que você vai ver Mas confia em mim? Não Não tem pra confiar Galera, eu tô aqui com o primeiro teste de covid eletrônico criado E mãe, você tem a oportunidade de testar Eu já testei Eu tô sem covid Então se apitar, quer dizer que está covid Puxa aí E eu faço o que? Só vai puxar até o máximo que o seu pulmão aguenta Que vai chegar nos anticorpos do covid Só vai Puxa Ó Tá Você é uma fumaça João Que é isso que eu tô me dizendo? Droga É o que, João? O que é isso, João? O que é isso, João? Obrigado.